Fala pessoal, Jonathan, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje vamos testar um computador que vocês aí de casa estavam solicitando o teste dele, tá? Então o link dele está aqui na descrição do vídeo, mas antes disso eu peço que você deixe muitos likes nesse vídeo, deixem suas dicas. Quais jogos vocês querem testar nessa configuração? Vocês não, a gente testa para vocês. Então deixa aqui nos comentários os jogos que vocês querem ver nessa configuração aqui, tá? Começando pelo GTA, que sempre é um dos jogos mais pedidos para todas as máquinas, todos os testes que a gente vai fazer, pessoal, testa GTA, testa GTA, testa GTA, então vamos começar por ele. Então os próximos vocês dedicados decidem, deixem nos comentários do vídeo e deixem aquele teu like, tá? Configuração da máquina, como eu disse, o link está na descrição, mas é um processador AMD Ryzen 3 e 300X, 8 GB de memória, 2666, placa de vídeo uma RX 550 de 4 GB, tá? Essa é a configuração que eu estou testando, que é a mesma que está na descrição do vídeo. Então vamos ver como estou rodando aqui o game agora, tá? Vamos lá, aqui ó, gráficos avançados, está tudo assim, vocês estão vendo aí? Posso pôr aqui? Tá, gráficos avançados está assim, ó, de boa, e aqui os gráficos, tá? Estamos em Full HD e toda a qualidade que vocês estão vendo aí na tela, dessa maneira aqui. Se você comprando essa máquina que está na descrição, você botando nessa qualidade, você vai ter exatamente o desempenho mostrado do vídeo, certo? Lembrando que nós estamos usando o nosso PC de testes aqui, que eu vou deixar o link na descrição para vocês aí, para vocês dar uma olhadinha, que foi o dia que a gente montou essa máquina, né? Que é o nosso PC de testes oficial aqui do canal, então vocês podem ver a montagem dele aí, tá? Mas a placa de vídeo, processador e memória é conforme eu falei para vocês no início do vídeo, e é o mesmo computador que está na descrição. Tem no site também a opção de, com 16GB, essa mesma configuração com 16GB, mas eu estou testando, começando pela de 8GB, se vocês quiserem teste com aquele lá, com 16GB, com memória 3200, deixem tudo nos comentários, vocês é que mandam, então deixem nos comentários aqui tudo que vocês querem ver de teste em qualquer computador da chipart, tá? Jogar um pouco com todo o modo de editor, tá? Porque faz mais legal de testar, mas fazer mais explosões e tudo mais. E vamos lá, vamos explodir isso aqui, ó. Pou! O louco! O louco! Vamos lá, partiu. 80 frames aqui na tela, ó, uso de placa de vídeo, temperatura do processador, uso de processador, quantidade de memória que estão sendo usadas, pelo menos 5.5GB, e aqui a quantidade de frames, certo? Vamos lá, jogar um pouco. Cadê a polícia? Cadê o pirocóptero? O pirocóptero lá. Pou, 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 pou. Pou, tô bom de mira. Cara, jogar GTA me deixa muito, 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 muito feliz. Sabe por quê? Porque eu me sinto um pro player, ó. Vem, vem, vem. Pou, pou. Ó aí. Não, agora caiu o helicóptero, cara, tava alto. Ó, pro player. Nó, headshot! 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 Jogo demais, jogo demais isso aqui, cara. Ó, pou, 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 pou. Não precisa nem acertar os caras, só tira aqui, ó. Vai, ó, pou. De novo. De novo. Uh, uh, bonecão do posto, tá maluco, tá doidão. Balança a caminhola. Vai, vai, vai. Vai. Aí, agora não chega mais lá. Ô, tio. Quero ser teu amigo, não quer? Tô! Vamos lá. Aí, ó. Vocês tão vendo todas as informações na tela aí? Tá rodando bom. Bom demais, bom demais. Não derrubei semáforo, derrubei tudo. Tô muito louco, tô muito louco. Vamos pegar um carro agora pra ver se a gente consegue dar uma andar de carro. Vai lá. Cara, GTA é muito triste de jogar, por isso que a galera gosta de jogar até hoje. GTA Online, vamos testar também, tá? Eu sei que vocês vão pedir provavelmente isso. Vamos testar, eu não digo, vamos fazer uma gameplay, né? Gameplay é igual o que eu tô fazendo aqui. Tô fazendo uma gameplay nessa configuração pra vocês. Então, no GTA Online a gente faz uma gameplay também mostrando, ó. A configuração tal roda assim. Botando nessas qualidades. Então, podem esperar que vai ter em breve, porque eu tô muito doido pra jogar o GTA Online também. Sabe? Eu tenho que ter uma desculpa pra testar pra vocês. Nunca joguei, então eu quero jogar. Vou jogar o GTA Online. Esperando o Misael. O Misael disse que é pro player de GTA Online. Ó, agora deu a mínima aqui, explodindo o posto de gasolina, 60 frames. Acho que foi o que eu vi até agora, com menor queda até o momento, tá? Mas é um momento totalmente atípico, né? E na loucuragem. Por isso que eu digo. Aqui é bom pra testar o modo editor por causa disso. Lá vai nós. Vai de novo. Olha aí, cara. Não tem, meu. Aqui é só headshot. Nossa, o negócio é loucura total. Jogo demais isso aqui. Sou pro player de GTA no modo editor, tu viu? Ó, uma nova profissão. Posso botar no meu Instagram agora que eu sou pro player. O Joana tá pro player de GTA V. Uma boa, né, Roger? Uma boa. Ó, aí, ó. No modo editor. No modo editor ainda, né? Se não fosse no modo editor, já era. Já tinha acabado isso aqui fazia três horas já atrás. Aqui que eu vou tentar pegar um carro. Agora, cadê o carro? Vou pegar na polícia mesmo. Porque eu sou, sou, sou vida louca. Ó, Lítio. Para com isso, meu amiguinho. Me empresta o carro, me dá uma banda. Vamos lá. Uh, 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 errou. Vamos lá. Ó, andando de carro, normalmente, às vezes, pode dar umas quedas, né? Mas não estamos sentindo nada aqui, porque vai carregando o cenário e tal e tá de boa. Ó, tá indo pra uma parte que eu não andei... Olha ali, cara, aquele carro da polícia tá turbinado. Ligou o nitro. Opa! Não vai furar meu pneu. Errou! Furou, cara. O policial bom de mira, hein? Uh, 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 uh. Me dá esse dojão aí. Me dá esse dojão. Passa esse dojão pra cá. Ah, a polícia estragou o dojão. Passa esse dojão pra cá. Vai furar meu pneu, já nem vai adiantar. Vamos, tio. Vamos, vamos. Passa esse dojão pra cá. Uh, 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 lá vai nós. Coitadinho do tio virou em perna. Agora nós vamos, agora nós vamos. Se ninguém for meu pneu, nós vamos fazer uma manobra muito louca agora. Ah, tinha que me tirar daqui. Uh, 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 uh. Motherfucker. Agora nós vamos fazer. Agora vai. Agora vai. Só lamento. Só alegria. Furou os pneu. Esqueci de paz. Esqueci. Mas eu sou muito tonto também, né? Esqueci. Tu furou meu pneu nos miguelitos. Agora eu fiquei brabão E agora eu vou pegar outro carro O cara tá rodando de boa, vocês estão vendo Um para-choque? Vamos lá Vamos ver, nós vamos pulando É o porta do carro, cara É assim, ó Porta do carro da polícia Uh, aqui tem outro carro Será que a gente consegue pegar ele? Mas até fazer ligação direta eles vão explodir meus pneus Tem um helicóptero em cima de nós aqui Não vai dar muito certo Vai, vai, vai Aqui em simetria Aqui é massa, aqui é só os casarão Aqui é o condomínio de luxo do GTA Tinha que ter como entrar nessas casas Nossa, tia Ô, tio Pra que tu fez isso, cara? Tio não me viu ali Poxa vida Não! O Mr. Bean ali queria me cortar a frente, cara Uh! Tu viu isso? Cês viram? Cês viram? Viram o que vai acontecer agora? Cês já viram, né? E desce do carrinho e tamo uma explosãozinho Aí, ô, consegui! 55! Olha aí, cara Não, vai passar por aqui? Não! 55 frames! A mínima até agora também, né? Que tendel que a gente fez ali Olha aqui, que caminhoneteu massa, cara Do xerife Vamos pegar pra nós Olha aí Banquinho, aqueles de espuminha Tu viu? Sacou? Nossa, cara Tá um tendel Isso aqui Vamos ver pra daqui Olha aí Uh! Lá vamos nós Subindo da serra E lá vamos nós E vai dar merda Deu Deu Uh! Aqui é a... Ó a manobra, ó Ó a manobra Não acabou a manobra Ó ali Cês viram? O cara aqui Eu falei que eu sou pro player de GTA Ó, vou fazer aqui aquela manobra de skate Como é que tu faz? É, o... Tu faz... Vai não Que tu vai deslizando Aí quase deu certo Me tranquei aqui Nossa, ali tudo Agora vou pegar um carro igual o meu na vida real Aqui Não sei Parece o meu Porsche Achei que era um Porsche Mas não é, né? Um pouco diferente por dentro Vamos lá Uh! Pupupu! Lá vamos nós Nossa Lá vai Uh! Já destruiu o carrinho, cara Perca total já Vai! Só vai! Só vai! Só vai! Cara, acho que vocês já puderam ver Tirar as suas próprias conclusões Do desempenho dessa máquina No GTA Que roda de boa Agora vai Conclusão Manobra concluída com Sucesso Sucesso Aí, ó Pupupu! Esse carro é indestrutível, cara O bagulho ele tá sem pneu Sem nada Ele tá andando, né? Vocês viram Roda de boa GTA V Então eu quero que vocês acessem O link na descrição Garanta a sua máquina Lembrando que os computadores da Chip Art Nós enviamos para todo o Brasil Vai com nota fiscal Vai com garantia Todos os computadores da Chip Art Tem garantia Tem suporte Tem aquele atendimento Padrão Chip Art Então precisando comprar sua máquina Tendo alguma dúvida Mande um e-mail pra nós também Estamos sempre à disposição Pra lhe atender, tá? Grande abraço a todos Link da máquina na descrição E não esqueça de deixar seu comentário De quais jogos vocês querem ver Rodando aqui no 3300X 8GB de memória 2.666 MHz E uma RX 550 De 4GB Que fazia tempos Que não estrelava aqui no canal E ela Começamos por ela 1, 2, 3 e foi! Um grande abraço!